Ele é o programa que eu gosto A mineira me pediu um vestido delicado Eu mandei dizer pra ela, isso deve eu vender meu gado Mineira mandou dizer, boiadeiro tá quebrado Mineira mandou dizer, boiadeiro tá quebrado Mineira, se tu soubesse como eu te quero ver Tu não ria nem brincava perto de mim com ninguém Ai, mineira, eu vou-me embora, bordo a semana que vem Ai, mineira, eu vou-me embora, bordo a semana que vem Se quiser que eu pare forte, mande varrer as estradas Tire a poeira do caminho, sereno da madrugada Já comprei o teu vestido, já perdi minha boiada Já comprei o teu vestido, já perdi minha boiada Meu benzinho, tô de volta, escute meu pedidório Tu vai ser minha santinha, quero ser teu oratório Põe o teu vestido branco e vamos junto pro cartório Põe o teu vestido branco e vamos junto pro cartório Obrigada, gente querida